Eu quero começar esse vídeo perguntando e eu gostaria muito da sua resposta. Eu sei que a maioria das pessoas não comentam os vídeos, mas esse eu peço que abra uma exceção. Na sua opinião, o Brasil está sob ataque? E eu digo mais, um ataque interno? Porque o Brasil desde ontem está queimando. Eu vou mostrar um mapa para vocês e vocês vão ficar de boca aberta. O mapa das queimadas, desde a Amazônia até São Paulo. Várias cidades, vários estados, são 10 estados pegando fogo. Muitos vídeos estão surgindo na rede mostrando que estes incêndios, muitos deles, são criminosos. São pessoas, são pilantras que estão indo lá e eu pergunto, amando de quem? Fazendo essa queimada, fazendo este terror. Animais estão perdendo a vida, plantações inteiras sendo destruídas. Eu digo mais, é uma guerra contra o agro, na minha opinião. Eu gostaria de saber a sua comenta. Vamos para a tela, que eu gosto de mostrar as coisas na tela para vocês. Eu peço a você que compartilhe muito esse vídeo. Dê um like e se inscreva no canal, tá bom? Eu só tenho um recado de 20 segundos. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo, e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Vou começar mostrando uma postagem do Cláudio Dantas. Vocês lembram do Cláudio Dantas, do antagonista que era parte, né? Aqui eu queria muito um dia conversar com o Cláudio Dantas, né? E eu não ia perguntar, eu ia afirmar para ele. Falar assim, é tão bom, né? Ser livre. Porque hoje a opinião, ou as opiniões do Cláudio Dantas, são totalmente antagônicas às que ele dava usando o antagonista, atacando direto. Por exemplo, o presidente, todos os seus apoiadores, todas as coisas que aconteciam, aquelas coisas esdrúxulas. Hoje, dá para ver que parece que é uma outra pessoa que assumiu o perfil dele. Mas tudo bem. Ele diz aqui, né? Será que estamos diante de ataques de terror contra o agro-brasileiro, né? Olha esse mapa, gente. Esse daqui são os focos de incêndios no Brasil. Olha isso, o Brasil está pegando fogo. Cadê aqueles pilantras do Mark Rufalo? Cadê a Greta Thunberg para falar alguma coisa do fogo? Cadê também o Leonardo DiCaprio? Cadê os artistinhas brasileiros? Não vai ter música dessa vez? Porque eu não me lembro a história recente de tantos focos de incêndio como nós estamos vendo agora. O Pantanal, a Amazônia, Ribeirão Preto e Arredores. Tudo pegando fogo, por exemplo. Alguns dos pontos que eu estou citando aqui para vocês, que os vídeos estão viralizando. Cadê essas pessoas? Mas a resposta é a seguinte. Não é a preocupação com a Amazônia, com o animal, com a natureza. É usar um tema de forma política para conseguir derrubar o então presidente e colocar o que eles querem no poder. Porque o que eles querem tem a chave do cofre. Então essa é a resposta. Essa resposta eu já dou. Isso é fácil de saber. Então demonstram hoje o mínimo de preocupação com o que está acontecendo. Então onde estão todas essas pessoas? Essa é a questão. Bom, esse daqui é um dos vídeos. São vários vídeos que estão sendo compartilhados. Olha isso, gente. Olha essas cidades. Ribeirão Preto o negócio está assim. É cena de filme de terror. Olha isso. Não está queimando. O Brasil está literalmente em chamas. Olha essa outra imagem. O gado ali e o fogo vindo. Tiveram aí canaviais inteiros de empresas privadas que foram para o espaço. Aí eu pergunto, né? É só o acaso isso? Não está muito estranho, não? Olha essa cena, gente. O cara lutando ali. Eles lutando para tentar conter esse fogo por causa do gado. Estão perdendo tudo. O agro brasileiro está sob ataque e não é de hoje. Não é de hoje. Várias frentes. Olha essa outra imagem. Fica pequenininho aí por causa do tipo de filmagem que a pessoa faz lá, tá, gente? Olha lá. O cara filmou até de lado. Então isso aqui é algumas coisas para vocês verem. Aqui Ribeirão Preto também, ó. Olha isso. Olha essas imagens aqui, ó. O negócio é surreal o que está acontecendo. Eu pelo menos não me lembro de algo tão grave na história recente do Brasil como esses incêndios que estão acontecendo. Olha essa imagem ali, ó. Olha aqui, ó. Muitas pessoas em vários locais do Brasil e em São Paulo retrataram isso no dia de ontem. Olhando para o céu, cadê o sol? O sol, aquele sol vermelho, estranho, sem muita força. Por quê? Por causa da fumaça que criou essa camada. Tá certo? E deixou o sol daquele jeito. Então é a camada de fumaça. Olha essa imagem aérea. Ribeirão Preto. Olha isso, gente. Tudo queimando. Queimando lá, literalmente. Tá? E aí já tem bombeiros que perderam a vida. Pessoas, né? Cidadãos comuns. A quantidade de animais é gigantesca. Empresas que estão perdendo tudo ali. Por exemplo, as empresas têm plantações de cana e tal. Perderam. Os agricultores perderam. Estão perdendo tudo. É isso. Olha aí o que está acontecendo. Onde está a Marina Silva? Eu tenho que perguntar aqui. Cadê a Marina Silva? Ministra. É engraçado, né? Quando você pega Marina Silva no primeiro e segundo governo Lula, enquanto ela foi ministra do meio ambiente, né? Foram os piores períodos do Brasil nesse quesito. Agora a história se repete. Mas é ela que balança a bandeira. Não temos que preservar. Olha a Amazônia. Olha as queimadas. Nós estamos vendo realmente. Existem alguns vídeos que estão surgindo, tal como esse, que eu não consigo datar aqui para você. É de agora, não é? Mas de pessoas que tacaram fogo ali, ó. Esse cara de moto é mostrado por um jornal, uma filiada da Rede Globo, na região, parece que de Ribeirão Preto, mostrando um cara de moto tacando fogo ali, ó. E vazando. Não é a primeira imagem que aparece de pessoas fazendo isso. Inclusive, eu vou mostrar uma outra ali, tá? Mas olha esse daqui, ó. Cia Norte, ó. Eu vou tirar o som por causa da música que colocaram, tá? Para não dar direito autoral. Mas olha aí, ó. Cia Norte, em chamas também. Olha isso. Aqui outro ponto. Está assim, ó. Muitos lugares que o pessoal está indo viajar, não está conseguindo mais, devido a estradas estarem tomadas, fechadas, por causa dos incêndios. Olha essa outra imagem. Então, é uma situação realmente terrível. Olha lá, ó. As casas ali, ó. Bem perto dessa imagem também, onde o rapaz está chamando ali a moça, né? E olha aí, ó. As casas, ó. Esse fogo indo também em direção às residências. Então, muitas pessoas também, né? Poderão perder até as próprias residências. Olha aí, ó. O cara dentro da casa dele e o fogo ali na frente, ó. Simplesmente se alastrando. Tá certo? E assim nós vemos, ó. Aqui, ó. Fumaça de queimadas encobre o céu da cidade, de cidades do interior de São Paulo. Imagens registradas pelo Metrópolis. Olha lá, ó. Assim ficou o céu. O sol ali, ó. Dessa forma. Tá certo? Ou dessa forma. Totalmente tomado pelas... Pela... Pela fumaça. Entenderam, gente? Então é isso, ó. Tá aí. E agora eu vejo o quê? Silêncio. Eu tô vendo um grande silêncio. Não estamos vendo as autoridades que deveriam... Que eram tão escandalosas enquanto não eram poder. Agora fazer escândalo. Cadê aquele escândalo, né? Sumiu. Desapareceu. Cadê os artistas? Sumiram. Olha essa foto aí, né? Essa foto viralizou. Tudo sendo queimado. Tudo queimado. Aqui é uma dessas imagens em que, supostamente, este cara estava botando fogo, olha ele de rosa lá em cima, nesses lugares aqui. Qual é o interesse? Amando de quem? Né? Por que ele está fazendo isso? E acabou sendo preso. Acabou sendo preso. Então a pergunta. Amando de quem? O que é que tá acontecendo? Cadê aquela moça das girafas, né? Girafas na Amazônia. Cadê? Sumiu também. Aqui você vê um vídeo antes. Esse aqui é o vídeo de antes. Tá? Lá de Fortaleza. Ó. O céu limpo e tal. O vídeo depois. Olha como que o céu tá totalmente tomado pelas fumaças do Pantanal e da Amazônia que estão queimando. Né? Estão derretendo. Aí, agora, nesse momento. Então, gente, eu preciso que você deixe um comentário. Comente aí na sua região como é que está. Porque tem muita gente que estão nas regiões aí, né? Estão acontecendo esses incêndios. Então eu preciso que você deixe um comentário como é que está a situação. Se você viu algo diferente, se você viu atividades criminosas, comente aí. Comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver o que é que está acontecendo com o nosso Brasil. Bom, como eu disse no início do vídeo, eu tenho um recado final aqui para vocês. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança. E mesmo assim, tinha o sonho de viajar para fora. E especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei. Mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo. Do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei, clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito. Te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. Bom, recado dado aí para vocês. Então aproveita o primeiro link na descrição. Essa oportunidade que vem mudando minha vida e que pode mudar a sua. Depende de você. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.